Seis horas, muito bom dia, Homem Vinheta. Bom dia! E aí, Pinócio Beleza? Bom dia, beleza! Muito bom dia, Sr. Pedro Luiz Ronco. Bom dia, Tadeu! Seis horas, é segunda-feira, nove de nove, nove de setembro, 2024. Sr. Pedro, como é uma segunda-feira, a gente vai abrir aqui um balcão que a gente não abre há muito tempo, que é o Balcão de Reclamações da Hora do Ronco. Hora de reclamar do que você quiser. Claro que a gente vai deixar de lado aqui política, essas coisas mais sérias, né, Sr. Pedro? A gente deixa de lado. Agora, quer reclamar da sogra, quer reclamar do emprego, do chefe, do colega de trabalho, quer reclamar da esposa, do marido, vai reclamar aqui no Balcão de Reclamações. E o que eu tenho que ver com isso? O senhor que vai ter que ouvir a reclamação, Sr. Pedro. Posso dar um palpite? Pode palpitar também. Até as obras, Bande FM, esse programa que reclama de tudo. Começou! Vamos acordar! Prata, Joãozinho, Aeromoça. Bora! Médico, médico! Bendito, namorado, padre, papalhaio, pastor, português, religião, profissão. Sempre! Ônibus! Ônibus! Nossa! Seis e ônibus. Seis e ônibus, lembra? Seis e ônibus. Ônibus. Ah tá, o cara deu sinal. Aí o ônibus chegou. Tch, 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 tch. O freio, o ar. Tá, tá. Abri na porta. Eu faço barulho, né? Aí o cara pegou, colocou só um... Sabe quando o cara segura no ferro e coloca só um pé na escada assim e fica parado? Aí o motorista não vai subir? Aí o cara perguntou assim, ô motor, quanto tá o busão? Falou, ó, cinco reais. Aí ele gritou, pessoal, desce que eu vou comprar o ônibus. A hora do ronco! E pode ser, pode ser que tá barato! Alô! Alô! Bom dia! Bom dia, seu Pedro Luiz Ronco! Quem é o reclamante? O reclamante aqui é o Alexandre do Tatuapé. Muito bem. E qual a reclamação, Alê? A minha reclamação é com o meu urologista, senhor Pedro Luiz Ronco. Eu vou deixar reclamar de mim mesmo? Peraí, peraí, peraí. O seu urologista é o Pedro Luiz Ronco, é isso? É, Pedro Luiz Ronco, isso mesmo. Peraí! Lá vem. Lá vem. Então, vou reclamar porque estou falhando três vezes e já me deixou na mão. E é o seguinte, eu queria saber dele o que eu posso fazer. E aproveitando, se ele puder, como urologista, dar uma pegadinha, vai que eu me animo. É. É. Alexandre. Manda aí. Deita, fica de costas. Peraí que eu tô caçando minha luva de boxe. Caramba, meu! Ronco! Vamos dar verificada aí. É. Bom dia, bom dia, seu Ronco! Bom dia, quem é? Aqui é o Rogerinho de Itu, carreteiro. Muito bem. Chegando agora da viajada, hein? Bom dia, Tadeu. Bom dia! Bom dia, querido. Bom dia, querido. Oi, fio! Já vou dando uma levequinha pro vinheta. Oi. Vamos fazer o show, vamos rir pra Itu, hein? Aí, ó. Ô, pai, Itu! Ô, vamos Itu, saltos da vizinha perto aqui, ó. Bora, querido. A galera curte muito aqui, hein? Boa, boa. E qual a reclamação? Rapaz, a reclamação é no final de semana em casa, cara. Quando eu chego e dar meia da folga e tal, a mulher fala, ó, tá de boa? Eu falei, tô de boa. Então, hoje os dois banheiros é seu. O que que eu faço quando acontecer isso? Ela fala que os dois banheiros são seus? É, pra lavar. Pra lavar. Não, pra lavar. Não, pensei que era pra lavar outra coisa. Não, não é a hora do Ronco, não é o banheiro, seu Pedro. Não, pensei que ele tivesse fedido. Bom dia, menino. Bom dia. Ah, eu tenho que reclamar. Reclama. O meu marido não gosta de chupar bala. Chupar bala? Se é que vocês me entendam. Ah, eu entendi bem, viu? Mas ele quer que eu chupo pirulito. Mas chupar bala o bonito não quer. Aí fica fácil, né? Bom dia, beijos, boa semana. O maridão não quer chupar bala, mas quer aquela chupo pirulito. O que ela oferece é bala tof, gruda no dente, entendeu? Não, não é a hora do Ronco. A hora do Ronco. O caba não gosta, rapaz. O que é isso? Ah, depende. Band FM Sat para o top de cinco velhos resmungões. Agora, Jornal do Ronco. Mas você, esse tipo de brincadeira... Desculpa, ô Ancora, eu sei que você não gosta disso, mas é para descontrair. Ok, vamos lá. Um bar na Inglaterra criou uma novidade para melhorar um pouco a vida de quem exagerar um pouco mais na bebida. Agora no banheiro dos homens, o cliente encontra uma almofada instalada acima do mictório Ela serve para a pessoa apoiar a cabeça se estiver muito cambaleante ou se sentir um pouco de sono Junto com a almofada, também foi instalada uma barra onde o bebum pode segurar se perder o equilíbrio Por enquanto, não foram criadas nenhuma novidade parecida para os banheiros femininos no bar Está aí a almofadinha para encostar a testa enquanto mija Nos comentários é de Pedro Ison Eu tinha um negócio de barra, eu tinha um companheiro de trabalho que o apelido dele era Bartira Mas por quê? Tudo que ele ganhava, Bartira Caramba, bem Entendi Seis para sete agora, seu Pedro, e tem um ouvinte na linha Alô Alô Bom dia Bom dia, meus patrãs Qual é seu nome? João Lucas, aqui de Guarulhos Muito bem, e qual a reclamação de João Lucas? Meu, hoje é dia de rodízio, estou tentando chegar em Barboeirinho, mas essa marginal está demais Estou com a banda de FM para desprezar Olha aí, trânsito realmente é um fator de estresse, né? É Que hora você tem que entrar no emprego? Não, estou indo fazer uma entrega, só tenho que passar aqui antes das sete, né? Você tem que fazer a entrega antes das sete? Antes das sete Entrega do quê? Abraçadeira Abraçadeira Abraçadeira? É Que hora você saiu de casa? Seis horas Seis horas Para entregar às sete Às sete Eu tenho a solução Opa, o que é seu Pedro? Sai de casa às quatro A hora do banco Mas continua na band Exatamente Com o professor Pidoncio Pidonca da Silva Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Crianças, bom dia Vamos entrando, vamos entrando todo mundo Crianças e adultos, né? A minha sala de aula, ela é... Ela é... Como é que fala, Jadil? Tem todas as idades É bem... Epilética Não, eclética Então, é isso aí Muito bem Professor Pidon Tem uma aluninha aqui levantando a mão De qualquer... Quem é? Ela quer fazer pergunta de qualquer jeito Levanta a mão Pode ficar de pé, Fia, que você quer falar? Fala Pidoncio Oi É, Sofia de Barureiri Qual é o significado da paráfra small? Ai, deixa eu colocar esse álbum de novo Meu Deus Coloca de novo, Jadil, de Barureiri Pidoncio Oi É, Sofia de Barureiri Qual é o significado da paráfra small? Ah, Barureiri De Barureiri Ai, que bonito O nome da minha neta Ah, Barureiri Lindinha Small, então Ô, Sofia, só lembrando a Sofia Deve ter aí, eu acredito eu, com uns 5, 6 aninhos Não sei a idade dela direito Mas, Sofia, só lembra o teu papai De quando você for viajar pra Disney Já pede pra ele Ô, ferroco, cara Vai pedindo, vai Vai pedindo já Já vai pedindo É, vai ficar se fi, tá? Se fi Tá, qual a palavra é? É small Ok Vamos lá Ô, Jadeu Pois não, Pidoncio Vamos lá Ah, ok A palavra, desculpa É small Ok Vamos lá Isso aqui é uma Isso é uma carteira Inclusive minha Eu sei, só pra emprestar Então tá aqui Eu vou Posso abrir e vento? Claro, vou abrir Ó Esse lado aqui tem dinheiro? Esse lado aí? Peraí, esse lado tem dinheiro? Não, não, não tem Olha aqui Ah, tem sim Tem, então isso é bom Agora esse lado tem dinheiro? Esse não tem Isso é mal Ai, meu Deus do céu Entendeu? Isso é bom? Isso é mal Isso é bom? Isso é mal Olha, veio Não tem nada a ver Viu, Sofia? Não, Sofia? Small é pequeno Pequeno Você entendeu? Esse mal é pequeno Eu acho que é o salário de vinheta Porque não tem nada aqui Não, não Não tem Olha a nota de dois reais Ó, aqui tem quatro Deixa eu ver Quatro reais Olha, dinheiro Tudo surto Bom dia A minha reclamação é porque eu nasci pobre, gente Eu tenho espírito de rico Agora eu não entendo porque eu nasci pobre É, o senhor pode explicar pra ela, seu Pedro? Ah, mas eu tenho a solução pra ela Opa, ele tem a solução pra ela Casa com um velho milionário que esteja batendo as botas Ronco, o senhor tá à disposição pra... Como é que você tá aí, Belger? Como é que você tá aí? Peraí Quanto você tem na carteira agora, seu Pedro? Vê aí Quanto você tem aí? Ah, tá vendo no banco, no aplicativo Não, tô vendo a diabetes 73 Ainda tem alguns minutos de vida Corre, linda Corre Ronco Alô Bom dia Bom dia, tudo bom? É o Ronquinho? É o Ronquinho Bom dia E você quem é? Ó, meu amor Meu nome é Tulanita E eu sou muita fã de vocês Todos já assisto vocês vindo desde o ônibus Vou trabalhar Tô risada sozinha Obrigado E... Qual a sua reclamação? A minha reclamação é porque quero uma paulete aí A paulete é muito divertida Ninguém gosta muito de paulete Amanhã tem paulete aqui, né? Amanhã tem paulete Amanhã tem Ela gosta da paulete Tem? Tem, tem, tem Ô, bom dia pra todo mundo aí, viu? Bom dia Bom dia, linda Bom dia, bom dia Bom dia, linda O que você mais gosta na paulete? Ah, que eu mais gosto? Nossa, é quando ela fala um monte de besteira e fala tudo aí Ah, pensei que ela vai baixar essas calças Não, peraí Ela tem uma surpresinha Uma surpresinha? Já chegou, seu Silvio Já cheguei Já tô aqui Eu vi mais rápido Mas... Vocês me veram Ai... Alô, criançada boa do meu Brasil Eu, 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 eu de verdade Eu, 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 eu tava lá em cima Aí eu recebi o chamado da Band Tocou o telefone, o telefone laranja e verde Ai... Ai, eu já vi Eu já sei que é da Band Mas, bom dia Bom dia, seu Silvio Que bom tê-lo aqui com a gente na Hora do Mundo Obrigado Eu fico muito feliz de vocês continuarem fazendo o Silvio Eu acho que... A memória... Quem se foi foi o Cenoura Bravarela É isso O Silvio Vigou O Silvio é eterno, seu Silvio É eterno e vai falar convite na minha agora, seu Silvio Alô, 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 bom dia Oi Alô Alô, quem fala? Maria Ô Maria, você é de onde? Caravana de onde? Botuporã, Bahia A Bahia, a cadeia Aê, boa Bahia que eu vou botando A Bahia realmente E você realmente é da Bahia ou você tá só de passagem? Oi Oi, bom dia Ô Maria, você conhece a brincadeira certa o nome? Conhece? Conheço Ah, então é muito fácil E vai ser mais fácil ainda Porque dessa vez nós voltamos Silvio, eu posso mandar um beijo? Manda, vai Vai, aê, vai Quero mandar um beijo pra minha amiga Fabiana Que mora em São Paulo Claro E pra todos vocês aí No duro Eu adoro ter uma programação de vocês Obrigado no duro No duro Vai, vamos lá Ô Maria A lista tá muito fácil Eu voltei com a lista com o nome dos profissionais que trabalham na Band Os profissionais que fazem a Band FM Então se você gosta da Band vai ser muito fácil Vamos lá, Maria? Vamos Então vamos lá Atenção, silêncio no estúdio Reloginho na tela, valendo É Dias Agora eu quero ver É o nome de um dos locutores Pula Pula Você pulou? Pulou? Então vai Pulou É Marcelo Dias Eu volto É Dias Marcelo Dias Aí boa Agora eu quero ver Ramos Ah é fácil Ramos é fácil Pula Pula, pula É pulei É Robson Ramos Eu volto Dias Marcelo Dias Aí boa Ramos Robson Ramos Aí Correia Agora eu quero ver Agora É Correia Ah meu Pelo amor de Deus Oi gente É não Tadeu Correia Eu volto Dias Marcelo Dias É Ramos Agora tá fácil Robson Ramos Correia Cadê o Correia? Aí agora Esse é fácil Café Pula Ah vou pular Ah pelo amor de Deus Não saia daí Daqui a pouquinho Envolando com a pegadinha Do Pula Pula Tchau pessoal Até a próxima Não conheço ninguém Aqui da hora Ô Tadeu Pula Que hora do ronco Não conhece ninguém Não é possível Alô Alô Bom dia Bom dia Quem é? Quem? Rafael de Cajamar Ah Cajamar Muito bem Qual a reclamação do Rafael? Pô Falar com nossos amigos Aqui da Daut Ajuda nós Na rota aí Todo dia Deus do livro Ninguém aguenta Esse trânsito Aqui Uma rotinha Que judia de nós O trânsito O trânsito O trânsito é muito intenso Aí Tem jeito Você só abaixa o volume do rádio Que tá dando eco 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 Pronto 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 O trânsito é muito intenso? Opa Sempre 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 Mas você vai de condução Vai de ônibus De metrô Vai com o carro Pronto Vai tá Vai tá Aqui Elevão Que? Seria bom que eu entendesse A hora do ronto Que? A hora do ronto Onde é FN Pelo amor de Deus Pra você que está no trânsito Pra você que está aí Ah meu Deus O trânsito não anda Até porque o trânsito não anda Quem anda é carro Peraí pô Você entendeu A partir de agora Nós vamos ainda mais amenizar Esse sofrimento Porque o Pidoncio O nosso mestre do humor Nos traz o momento Vamos rir É É Eu quero Você quer Manda um beijo Pra Cíntia Rangel Que também tá no trânsito Ouvindo a gente Lá em Pernambuco Ô Cíntia Baixou o Band Play É isso aí Tá ouvindo a gente Obrigado Cíntia Vamos embora Obrigado pela audiência É um Brasil de audiência Vamos lá Que o Jairio pediu pra não enrolar Não precisa Pidoncio Não adianta Tadeu não adianta você pedir pra não falar Tá bom Ele falou Ouvinte Ele falou assim É vai logo Vai meu filho Ô Jairio O menininho O menininho tinha 10, 12 Não 22, 47, 14 Fala uma idade só desse moleque Sete aninhos Sete aninhos Sete aninhos Trava com o pai Andando no carro Aí pararam no farol Tinha um cachorro e uma cachorrinha Fazendo coisinha E o menininho não sabia né Jairio Criança né Jairio Sim Escutou um barulho no quarto do pai e da mãe Entrou de repente Ah adivinha Tava o pai e a mãe lá Pai Mãe O que vocês estão fazendo O menino falou né Aí o pai O pai falava Não a gente tá fazendo irmãozinho Aí o moleque falou assim Pai Mãe Muda de posição Porque eu quero um cachorrinho Não dá pra grudar Você vai ser boa Eu prefiro um cachorrinho Ele é criança né Ele é criança Muito boa Agora que posição que eles estavam fazendo hein Oi Deus não precisa responder A hora do ronco A hora do ronco Onde é FN Hoje é dia do balcão de reclamação Reclame aí do que você quiser Mas tem que ser na brincadeira Aqui na sacanagem Bom dia meninos Aqui é a Vanessa Ô ronquinho Eu adoro vocês Mas a minha reclamação É porque o programa de vocês É só três horinhas Acaba muito rápido Eu acho que deveria ser Das seis da manhã Até as duas horas da tarde A hora do ronco Eu também acho Concordo hein Eu tô junto Eu tô dentro Vamos nessa Vamos nessa Vamos embora Atenção Murilo Eu não aguento mais reclamação Todas as minhas amantes falam que eu acabo muito rápido Não Não é isso não Ah não Mas é o programa aqui seu Pedro Ah entendi A verdade Alô Bom dia Bom dia Tudo bem Bem quem é A Jéssica E qual seria a reclamação da Jéssica A minha reclamação é que eu queria que o ronco tratasse melhor o pidonço Aí ó Isso aí que até que Aí o povão pediu É o povão pediu pra me tratar melhor É o clamão Jéssica Você acha que eu trato Olha essa vozinha Você acha que eu trato mal o pidonço Trata Tá vendo Como você queria que eu tratasse o pidonço Com muito amor Ah meu que legal Poxa vida Tá vendo Bacana Jéssica Então eu vou dar a solução pra esse problema Ah meu Me dá um abraço Me dá um abraço Não Leve esse cara pra casa Ah não Pega pra você Não fala assim Pega pra você Vai leva Poxa Joãozinho Tá Tá É a roleta Você sabe o que é a roleta Não precisa nem falar Só um minutinho Pastor Português Perigião Profissão Carro Carro Vamos lá Carro O cara levou o carro dele Nem se mexe com o som Tal né Aí chegou lá Falou Meu rádio não tá funcionando não Comprei esse rádio de vocês Dizem que não sei o que Tô tis trinta Dizem que não sei o que Falou não Meu Deus do céu O senhor não O senhor não pegou O senhor não entendeu O senhor fala a palavra E já toca o programa que o senhor quiser É a palavra Tem uma palavra chave Aí nisso o cara O dono do carro foi sair Bateu a cabeça na Sabe na Do batente do carro Gritou Droga Aí entrou a vinheta A hora do ronco A hora do ronco A hora Sintonizou na hora Na hora Na verdade era merda Sua rádio é do seu jeito Oito e quinze Agora seu Pedro Hoje é dia de reclamar Nesse programa aqui Tem Tem de reclamões não? Tem Tem Alô Alô Bom dia Bom dia Rapaziada Qual é o seu nome? Tiago de Baldeir Tiago de Baldeir E qual a sua reclamação Tiago? Ô ronco Bom dia Rapaziada Pidócio Ô filho da mãe Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Rapaziada Bom dia A minha reclamação Ronco Que hoje é meu aniversário Não recebeu de ninguém Presente de ninguém Ronco Aí é ruim Não recebeu o que? Presente Não recebeu Aniversário dele hoje Nada Nada Não recebeu Feliz aniversário Ronco Nossa Isso é muito triste Ninguém deseja Feliz aniversário Para você É uma tristeza Quando é que você fez Aniversário Tiago? É hoje É hoje? É hoje Olha só Você é casado? Quase 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 casado Enrolado Quase E ela não te deu nada? Estamos caminhando Estamos caminhando E ela ainda não te deu nada? Ela deu feliz aniversário Só feliz aniversário Só feliz aniversário O que você gostaria de ganhar dela? Bom, primeiro casa, porra Não, mas não falou nada Eu já entendi Segunda aula do Inglês Procês Com o professor Pidoncio Pidonca da Silva Hora de aprender inglês, hein? Só vou pedir Crianças, tem uma aluna nova aqui É Emanuela Cara de repetente, hein? Tem cara de repetente Já vou chamar ela de Manu E dizer que a Manu Tem dúvidas Tem dúvidas, a Manu Chegou aqui, botando banca Fui pra Austrália Mas em inglês Não é assim Não é porque foi que sabe Tem dúvida Qual é a dúvida dela? Primeiro vai mudar o nome, tá? Vai ficar Eminili Eminili É, no caso ela morou na Austrália já, né? Não muda Muda só pro Texas, é isso, né? Oi? Só muda o nome no Texas Ah, verdade Então continua Continua Então é Eminili Ei Qual é o significado, professor, da palavra Oliver? Oliver Oliver Ok Ô, já deu Pois não Apresento minha amiga De onde que ela vem? Caruaru O que que ela merece? Onde eu vou falar? Aí você vai se arrepender É a Lívia A Lívia Tá Ó, Lívia só já deu Hã? Ó, Lívia Esse é o Entendeu? Eu chamo ela de Lí Ai, meu Deus do céu Lívia Eu abreviei Lí Ó, Lí Tá aqui, Manu Ela desistiu Ela tá indo embora pra casa Ó, você entendeu? Ó Ó, Lí V Ô, querido Ó, Lívia Quer dizer azeitona em inglês Não é possível, cara É inacreditável Não é possível Ó, Lí Tchau É ele querer me derrubar Não é isso, cara Tchau Agora? Hum Momento do ronco Ó, vizinho é uma coisa engraçada, né? Às vezes você dá sorte Às vezes você dá azar É Há uma semana Mudou-se o vizinho Eu no 171 Ele no 172 E ele tinha um casal de gêmeos Tá O Naue e o Nauá E fazia uma bagunça Eu fui obrigado a bater no apartamento dele E ele falou Para, Naue Para, Naue Para, Naue Paranauê 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 A sua rádio do seu jeito Ai, amiga Conta tudo Amiga, Tata, bom dia Amigos, bom dia Vocês estão bem? Bem Bom dia, bem graças a Deus Seu Pedro, inacreditavelmente, hoje é segunda-feira É Que coisa Que que acabava o meu dia mesmo Impressionante É, mas piscou, cestou, viu Vamos lá Vamos lá Bom dia, Tata Tata, eu precisava As outras meninas As outras meninas falam Que é inveja Mas eu vejo isso como admiração Mas confesso que me incomoda um pouco isso sim Viu Como é que eu chego nela e falo Ai, amiga, eu não falaria não Olha, pensa que você é uma fonte de inspiração para ela A gente acha que todo mundo sabe fazer tudo Mas não sabe É por isso que existem os influencers Que as pessoas às vezes olham, né De uma forma Mas você é uma influencer da vida dela Ela olha para você e fala Nossa, que perfume bom Nossa, que roupa legal Gente, tem influência para tudo Tem o lado ruim, tem o lado bom Sim Você é uma influência boa para ela Inspira, né Porque você ajuda ela a melhorar a vida Fica de boa Né, Ronco? Eu comprei 15 tipos de remédio diferentes Alguém quer imitar? Não, obrigada Porra, não Tá amarrado, você tá louco Que tipo de influencer ele é? Balcão de reclamações Olá, bom dia, menino Aqui é o Jorge de Jundiaí E tem uma reclamação a fazer, hein Eu comprei um gato, mas acho que ele é lebre Em vez dele me ai comer ração Negativo Ele mexe o foci e come cenoura Aí é complicado, hein É realmente É, aí é difícil Literalmente, né Ele comprou o gato Já experimentou comprar uma gata? É, pois é É uma solução também, né A pichuca mexe o foci Já estamos de volta Sempre pela Bande FM Pra todo o Brasil Com mais uma edição de A Hora do Ronco Valeu, Vinhetão Valeu, gente Amanhã tem mais Às 5 tem Bande Bom Dia, hein Não esquecer Tamo junto, hein Tamo junto Valeu, Pidão, senhor Valeu, às 5 da manhã não venham, não Você não vem mesmo, né Não tem aparecido É, vem aí amanhã Show Bande FM Mas antes Tem histórias que a vida conta Que coisa, né Hoje foi balcão de reclamações Não é isso? Uhum Chega em casa lá pra 9h15, 9h20 Tô curioso pra saber Qual reclamação que minha mulher vai fazer de mim É uma coleção, viu, senhor Pedro É uma coleção Tomara que seja nova Daqui a